Nesta revenda em Aparecida, o gás ainda não subiu, mas a proprietária sabe que vai aumentar. Sabemos que vai aumentar, mas ainda não sabemos para quando, né? O preço vai subir na quinta-feira, dia 1º de fevereiro, porque a base do ICMS sobre gás, gasolina e diesel vai subir em todos os estados. O impacto da nova alíquota do ICMS sobre o gás de cozinha deve ser de R$ 2,08. No atacado, o aumento deve ficar entre R$ 2,04 e R$ 2,56. Agora, para o varejo, para o consumidor final, o aumento é ainda maior, pelo menos R$ 4,00 a mais pelo botijão de 13 kg. A mudança e o consequente aumento atinge também os combustíveis. Na refinaria, a gasolina deve subir R$ 0,15 e o diesel R$ 0,12. No posto, o aumento deve ser maior, mas não muito longe disso. Pode ter postos que repassem de forma integral e pode ter postos que optem por passar menos, absorver parte desse aumento. Este economista acredita que o aumento do gás e dos combustíveis deve ter impacto sobre toda a economia. Nós teremos o quê? Um aumento no custo do frete, porque o diesel sobe. Consequentemente, um aumento de inflação e, agregado a isso, uma redução de consumo por parte das famílias. Esses aumentos têm um detalhe curioso. Não agradam nem quem vende os produtos. Se aumenta, aí a pessoa começa a reclamar. Encarece o produto e o orçamento do consumidor, que já está restrito e limitado, vai ficar mais apertado, fazendo com que ele diminua o seu consumo.